Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para passar para vocês a terceira dica de viola caipira e essa dica é uma dica muito importante porque ela vai facilitar em tudo que você vai tocar no futuro relativo aos pagodes de viola e qualquer outros ritmos que você queira tocar na viola caipira e também porque são os acordes que são a base de tudo em qualquer música do mundo todo então olha só que interessante, a gente tem aqui no meu caso, afinação cebolão, um acorde de Ré maior se você está em cebolão em Mi, você tem aqui um acorde de Mi maior se você fizer um pouco de ritmo, tipo o Cururu, esse ritmo né você consegue estabelecer esse ritmo aqui na viola e você já consegue colocar na sua mão aqui o acorde de Lá Maior olha só que interessante, só que eu vou prender aqui se você fizer só isso se você fizer só isso a impressão que eu tenho é que um milagre acontece nas nossas vidas porque esses dois acordes na viola caipira quando a afinação está em Ré ou em Mi eles fazem um milagre porque você começa a tocar milhões de músicas e isso também te dá base para muitas músicas que você vai aprender e para muitos ritmos que você vai aprender isso foi os pagodes parte disso também então se você quer aprender o pagode de viola e facilitar o caminho para você no passo a passo começa só com isso aqui parece fácil mas pode não ser uma dica importante para você fazer isso não se afoba toca devagarzinho quando você vê um cara que é mestre em Kung Fu e faz aquilo tudo rapidinho é porque ele estudou o Tai Chi antes que são aqueles movimentos bem devagar do golpe do Kung Fu então vamos devagar na hora que você dominar esse movimento você pode dar o próximo passo tá bom? semana que vem tem mais uma dica de viola para vocês sigam as minhas redes sociais os meus canais não deixem de acessar violacaipira.com.br e compartilhar o nosso vídeo eu sou Iassi Chediac um beijo para você eu sou Iassi Chediac eu sou Iassi Chediac eu sou Iassi Chediac eu sou Iassi Chediac